E o projeto está estruturado em duas fases, né, a pesquisa. Como é que são essas fases? Explica para a gente entender melhor. Na verdade, a primeira fase é justamente essa que eu comentei, que inicialmente estava sendo projetada para ser realizada através do Focus Group e foi passada para uma metodologia muito mais aderente aos propósitos, inclusive a agenda de profissionais a serem entrevistados, das empresas, que é justamente entrevistas em profundidade, com algumas empresas selecionadas em termos de amostra do cluster aqui que nós temos, do complexo de empresas aqui do Vale dos Sinos. Então, a partir dessa amostra de empresas que serão entrevistadas, serão abordadas através de entrevistas em profundidade, será feita, então, uma matriz de conhecimento da inovação e de como a empresa procura inovar, seja através da inovação colaborativa, através de redes, né, como justamente conforme a Giovanna comentou, com fornecedores, com clientes ou instituições de ensino aqui na região, no Brasil ou fora do país, e também em termos de organização desses processos internamente, até em termos de gestão desse conhecimento que embasa a gestão da inovação. Então, após essa primeira etapa, aí será construído um questionário, o construto, né, que vai ter justamente o reflexo dessas principais características que foram identificadas, ou emergiram, a partir de entrevistas em profundidade, e aí será enviado, submetido, à apreciação de mais organizações, provavelmente algo em torno de umas 300 a 400 empresas, que vai ser justamente a segunda etapa do processo de pesquisa. E o que vocês pretendem com esses resultados? Quer dizer, as empresas, de que forma elas podem ser beneficiadas com essa pesquisa de vocês? É, na verdade, assim, a principal ideia é que, a partir dos resultados da pesquisa, as organizações, elas obtenham subsídios para poder ou aperfeiçoar, ou até conceber, um modelo de gestão da inovação mais pertinente e mais alinhado com os propósitos, os objetivos da própria empresa. Então, esse é o principal benefício que se busca oferecer às empresas, porque é realmente reconhecido de que a inovação, em muitas organizações, ela tem consumido um valor, uma verba, em termos de investimento, bastante elevado. E o que se procura fazer, através de um modelo de gestão da inovação mais focado e mais pertinente, é fazer uma alocação mais eficiente desses recursos. E o que você já tem observado, desde que começou essa pesquisa, que foi em setembro do ano passado, o que vocês já coletaram, como é que está o andamento agora, assim, da pesquisa? Perfeito. Até agora, posso dizer que, como bolsista, nessa experiência de estar pesquisando, de estar indo dentro das organizações, eu, particularmente, estou achando muito positivos os dados que a gente está tendo, o entendimento das organizações, as que a gente participou, que a gente pôde estar indo conversar até agora, eles têm um entendimento do que é inovação e eles estão muito abertos para inovar. Então, é uma visão diferente do que a gente tinha, porque muitas são indústria, de que a indústria é um pouco mais reservada, não. Eles estão super abertos, abertos para enxergar, em busca do conhecimento também, utilizando ferramentas para aprimorar o conhecimento interno, buscando em outros lugares, em outras universidades, se relacionando. Eu acho que isso é uma das coisas mais positivas que eu estou conseguindo visualizar hoje nessa pesquisa. Isso tudo contribui mesmo, essa inovação das empresas contribui para o desenvolvimento, das próprias empresas, até mesmo em uma questão regional. Exato. Exatamente. E até mesmo do setor, porque, na verdade, o que acontece? É que a empresa, quando ela investe em inovação, em busca de informações, e fazer a gestão da inovação internamente, ela não está, assim, à margem do processo spillover do conhecimento, ou seja, de passar esse conhecimento, ou disseminar esse conhecimento que ela buscou para as empresas do entorno, que são justamente através de relacionamentos, através de rede de trabalho, que é realizado em termos de inovar produtos e processos dentro do seu foco, dentro da sua atividade. Então, isso é muito positivo para a região como um todo. Isso poderia ser, digamos, a grande importância desse projeto, desse estudo, é realmente esse incentivo, esse estímulo mesmo ao crescimento das empresas aqui? Com certeza. É o avanço da inovação na região como um todo, não apenas para as empresas que têm alocado recursos para essa finalidade, e sim, esse efeito de disseminação do conhecimento, dessa inovação, desses processos inovadores, seja inovação incremental ou radical, na região e através dessas redes de colaboração que ocorrem no entorno dessa empresa. Hoje, são quantas pessoas envolvidas nessa pesquisa aqui na Fevalho? A princípio, a pesquisa, até originalmente, foi proposta por uma colega nossa que iniciou esse projeto de pesquisa. Depois, ela se afastou da universidade por motivo de um concurso que ela passou para a Universidade de Brasília. e atualmente, então, esse projeto, ele está comigo, sendo coordenado por mim e com a Giovana. Isso é todo o trabalho para vocês, né? Exatamente. E como é que está sendo essa coleta de dados? Como é que está funcionando esse arquivamento, assim mesmo, passo a passo, digamos, dessa pesquisa de vocês? Perfeito. É, na verdade, assim, todas as entrevistas nessa primeira etapa, elas são gravadas em áudio. Esse áudio, depois, ele é cedido para o CPP, que é o centro que dá o suporte aos pesquisadores aqui na Fevalho, e é para ser transcrita essa entrevista. Então, essa entrevista, após a sua transcrição, então, ela é submetida a um tratamento que é realizado por mim, que é análise de discurso, que estou realizando em cima dessa, que é uma metodologia específica, né? Em termos de avaliação do que o entrevistado, ele entendeu dentro daquelas questões que foram colocadas no processo de entrevista para ele, e qual é o teor da mensagem que ele está passando dentro desse processo de averiguação de características da inovação, do processo de gerenciamento, entre outros. Você já tem traçado alguma perspectiva de resultados? O que vocês esperam atingir realmente? Como é que é essa expectativa? Na verdade, aquilo que foi comentado, nós estamos esperando realmente aumentar até o grau de conhecimento sobre o que é inovação dentro dessas empresas, para poder dar realmente o embasamento, a fundamentação, para poder construir o questionário, que aí sim será submetido para esse número maior de empresas. Vocês avaliam, eu até anotei aqui, essa questão de característica das estratégias, identificar a capacidade. Precisa realmente analisar todos esses aspectos para ter esse perfil da empresa? Exatamente. É que assim, a inovação, na realidade, ela não pode estar desvinculada de forma alguma da estratégia central da empresa. Até porque, conforme eu comentei, na verdade, a inovação é normalmente um dos elementos centrais na construção do diferencial competitivo da atuação da empresa no mercado. Então, é essencial que ela esteja vinculada à estratégia, seja disseminada e de conhecimento de todos os colaboradores. A inovação não pode ser um projeto individual de apenas um setor. A inovação deve ser algo que é compartilhado, que deve ser compartilhado por todos que trabalham na organização. Deve ser de conhecimento de todos, que a empresa tem esse foco, tem essa atuação voltada à inovação, para poderem contribuir, porque assim, aumentando essa massa crítica, é que a empresa vai poder usufruir melhor do processo da gestão do conhecimento, que é em base à gestão da inovação. Então, para a gente encerrar já essa entrevista, qual é o próximo passo? A partir da etapa que vocês estão agora, daqui para frente, o que o estudo vai seguir? Qual o caminho? Na verdade, dentro da matriz produtiva que nós desenhamos na região do Vale dos Sinos, ainda faltam algumas empresas a serem entrevistadas. A Joana está entrando em contato com essas empresas para fazer agendamentos de visita a essas empresas, para podermos, então, gravar mais entrevistas. E quando atingirmos a um número de 15 entrevistas, 15 empresas analisadas, aí acreditamos que teremos elementos para poder realmente construir um relatório parcial do projeto com os elementos que foram coletados das entrevistas e partir para a segunda etapa, que é a construção do construto, que é do questionário, porque será enviado para esse número maior de empresas. Para chegar, enfim, a esse perfil das empresas. Exatamente isso. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês, professora e Giovana. Obrigada. E o Dia com a Ciência, então, de hoje fica por aqui. Nós nos encontramos no próximo programa com mais novidades. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti